Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. No programa de hoje, vamos tratar de notícias falsas, popularmente conhecidas como fake news. E também vamos abordar um pouco a questão da credibilidade da mídia. Para contribuir com o debate, vamos conversar com o jornalista e editor de política, Claudemir Pereira, com a superintendente de comunicação da Prefeitura, Thaisi Moreira, com o advogado e professor, Leonardo Santiago, e com o conselheiro seccional da OAB Subseção Santa Maria, Marlon Tabordo. Muito obrigado, pessoal, por terem aceitado o convite e estarem aqui para a gente fazer esse debate. Uma mentira repetida por mil vezes torna-se verdade. Essa frase não é minha, essa frase é de Josef Goebbels, ministro da propaganda nazista da Alemanha. Queria que, de forma objetiva, para introduzir o nosso debate, vocês comentassem essa frase, que já tem quase um século. Por favor, Claudemir, o cara tinha razão. Se você insistir, 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 uma hora as pessoas vão acreditar. Só que nós precisamos combater isso, né? Na verdade, uma mentira é uma mentira. Seja ela dita uma ou mil vezes. E ponto. Está certo. Thaís, por favor. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo, né? Pro senso comum. Repetir, né? Sem confirmar uma fonte, sem ver a credibilidade, sem ver se a fonte foi uma fonte, enfim, governamental, se foi um veículo de comunicação que realmente tem credibilidade, né? Então, ainda mais agora, com rede social, e a gente tem que deixar bem claro que as redes sociais estão aí, são aliadas da comunicação, né? Revolucionaram a forma de comunicação, mas nós temos que nos postar e vigiar essa questão de como que nós usamos, né? Então, ela potencializa. E, realmente, uma mentira, né? Edita, muitas vezes, se torna, né, aos olhos, né, de todo mundo, né, realmente uma verdade que nós temos que combater, realmente, essa questão. Está certo. Professor Santiago. Certo. Quero, primeiramente, agradecer o convite, falar que, para mim, é uma alegria muito grande estar em um lugar tão próprio da democracia como é essa Casa do Povo, discutindo questões atinentes à nossa comunidade, atinentes à nossa sociedade, e com pessoas que têm altíssima conta, meu querido amigo, meu colega Marlon, a jornalista Thaís, o Claudemir, que sou leitor e ouvinte, né, do Claudemir. Espalhe isso aí, vai ficar no ouvido certo. Certo. Mas essa é uma verdade, essa espalhada. Não, é uma mentira, é uma mentira. Eu quero agradecer ao pessoal da Câmara que se disponibiliza a discutir um assunto tão caro. O fenômeno das fake news, e nada tem de diferente daquilo que nós estávamos acostumados, já há tanto tempo, de criar fofocas falsas para denegrir imagens ou instituições. O grande problema da nossa sociedade atual, e agora já utilizando essa frase dita no início, é que nós contamos com algo que antigamente nós não tínhamos. Hoje nós possuímos a internet. A internet, ela colocou e tirou de um lugar em que as pessoas, elas apenas consumiam informação e elas passam a ser formadores de opinião, elas passam a ser pessoas que compartilham opiniões, elas passam a ser pessoas que criam situações. E aí está o grande problema. Nós temos, não só no Brasil, e com certeza o Claudio Emílio pode abordar isso com a maior propriedade que aconteceu no Brasil nas últimas eleições, era, de um lado, um partido criando fake news, ou pessoas vinculadas a um partido criando fake news daqueles que eles consideravam os seus grandes inimigos, do pleito, e do outro lado as pessoas do outro partido correndo para desmentir aquilo que tinha sido criado e também criando fake news. Esse fenômeno da fake news, ele foi utilizado, inclusive, nas eleições dos Estados Unidos, onde utilizaram as fake news para, nessas últimas eleições. Então, eu não tenho dúvida que nós estamos em um tempo onde se criam fatos para se tirarem, enfim, benefícios dessas questões. E nós, enquanto sociedade que se propõe séria, sobretudo nas informações, que é a base de uma sociedade ter acesso a essas informações, nós precisamos criar métodos em que nós possamos levar para a sociedade aquilo que, de fato, é verdade. Porque eu oujo discordar. Uma mentira repetida mil vezes, ela não passa de uma mentira repetida mil vezes. Uma mentira postada na internet, ela não passa de uma mentira postada na internet. Professor Marlon. Por favor, professor Marlon Tabuardo. Bom, depois, então, célebres palavras do nobre colega e amigo Leonardo, junto à mesa, com a Thaís, com o Claudemir, com o Márcio. Muito obrigado pela oportunidade de aqui estar. O tema realmente é relevante, é importante, especialmente no aspecto de como a sociedade tem se comportado. E um determinado segmento da imprensa, sim, por que não? Por essa filtragem. Não são raros os casos em que vidas são destruídas por fake news, por notícias falsas, trazendo para o nosso vernáculo. E aí entra a responsabilidade da busca da fonte, como disse a Thaís, e também nas palavras do Leonardo, na questão de colocar inimigos e idealizar, acusar eles do que você faz, diga que eles são o que você é. É um chavão, inclusive, aplicável para essa situação. Ou nós, como sociedade, em tempos de internet, possamos avançar no estágio de aprender a filtrar e não disseminar, particularmente, não se sai do pessoal para dizer, dificilmente eu repasso alguma informação, uma mensagem que eu recebo em rede social, WhatsApp, ou seja, qualquer forma de aplicativo de mensagem. Só que isso não ocorre de forma comportamental pelos usuários dessas redes que disseminam essas informações, não raros os casos, algum meio de comunicação. Então, já para concluir nessa breve explanação, temos que mudar o nosso comportamento para verificar fonte, olhar onde está o linkzinho de baixo ali, ah, isso não é confiável, isso aqui é confiável. Ah, vou verificar isso aqui. E, a partir daí, tornarmos a internet e a vida das pessoas e esse mundo um lugar melhor para se viver. Porque, hoje em dia, basicamente, as vidas se dão por formas eletrônicas, as pessoas se apresentam dessa forma, e, a partir daí, voltando ao início do que eu expus, vidas podem ser destruídas, caminhos podem ser interrompidos nesse aspecto. e as pessoas dificilmente vão conseguir se restaurar ou vão ficar com uma mácula para sempre dessas notícias que se disseminam. Países também tiveram eleições sob esse aspecto, você referiu os Estados Unidos e também não raro o que aconteceu no Brasil nessa última eleição presidencial. Mas, volto, mudamos o nosso comportamento pessoal para como agir na internet e fora dela também ou não vamos conseguir fazer. Eu queria só para... Eu queria falar sobre o negócio da eleição aí. Eu acho que isso aí é menor, é pequeno. Nós vamos entrar... Com todo o respeito... Claro, não, também concordo. Nós vamos entrar nessa questão das eleições, também teve o Brexit, enfim, nós temos vários exemplos, inclusive, exemplos locais aqui de fake news. Mas, antes, eu queria passar para o Claudemir aqui, e aí o Claudemir pode fazer também essas considerações. A questão é o seguinte, pesquisas apontam que o índice muito alto de brasileiros, mais de 70% hoje, se informa basicamente através das redes sociais. E isso é positivo, como nós discutíamos nos bastidores, aqui antes do início do programa. Com certeza, as redes sociais têm um ponto muito positivo, mas também isso abre margem para muitas coisas, inclusive Ruiz, inclusive fake news. Isso abre um campo muito grande para essa disseminação da mentira, né, Claudemir? Sabe, eu tenho muitos leitores do site e tenho muito mais leitores dos meus espaços nas redes sociais. E eu tenho notado uma coisa, as pessoas não se informam pelas redes sociais, ao contrário do que podem dizer as pesquisas aí. Elas apenas procuram aquilo que lhes convém. Tanto que eu costumo brincar, tem um dia da semana, que eu não vou dizer qual, que chegam o que eu chamo de odiadores. É um grupo pequeno, de meia dúzia de meus amigos, que chegam, não leem sequer uma linha do texto e taz com o discurso de ódio. As redes. E até são pessoas que, por fora, são normais, como diria alguém. Porque a gente convive, mas elas chegam ali na rede e começam a usar expressões, começam a ofender o Leonardo com palavras, com coisas, que não tem coragem de chegar perto do Leonardo para dizer. Não é uma questão só de covardia, é uma questão de postura mesmo. Então, eu não penso que as pessoas se informem. Nós temos uma bolha. Eu até tenho um pouquinho mais pela profissão, mas o cidadão comum, ele não... A internet faz isso, cria filtros, bolhas. Então, assim, digamos que eu não fosse um analista, que eu fosse um, sei lá, um engenheiro, para não entrar no advogado que também tem uma grupa aí. Um engenheiro. As pessoas que são minhas amigas no Facebook, se relacionam comigo pelo WhatsApp, são aquelas que estão na minha, no meu círculo de relações, muito provavelmente pensam exatamente... Exatamente não. Muito semelhante ao que eu penso e, portanto, tendem a reproduzir aquilo que eu penso da mesma forma que eu a eles. Agora, amplamente, não acredito muito nesse negócio aí de que as pessoas se informam. Mas apenas lêem o que elas querem ler e não aquilo que possam lhes acrescentar alguma coisa. Isto é em relação ao que você falou. Eu queria só dar um pitaco na questão das eleições do mundo. Eu não me preocupo muito com a questão eleitoral das fake news, porque faz parte da disputa política. Ela é honesta ou desonesta, ela é mais ou menos facciosa de acordo com quem está transmitindo. Mas eu penso que esse tipo de disputa vai se resolver estou falando estrategicamente. Não é hoje, não é amanhã. Em algum momento, esta questão vai ser resolvida, se eu fosse um financista, eu diria pelo mercado. Mas vai ser resolvida ao longo do tempo com os filtros que a própria justiça em algum momento vai estabelecer. Eu não saberia dizer quando, mas em algum momento vai estabelecer. eu estou muito mais preocupado com a fake news do cotidiano, que é a que atingiu aqui. Por exemplo, que não tem nada a ver com política, mas tem a ver com caráter, tem a ver com a doença da sociedade e que não tem nada a ver com aquela política eleitoral, partidária, coisa assim. Tem a ver com o cotidiano. Exatamente. Tem a ver com a gente, com o ser humano. A da política vai se resolver. Esta eu tenho dúvidas, esta me preocupa mais. Thaís, pegando o gancho do Claudemir, nós tivemos recentemente alguns casos de fake news envolvendo o trabalho da Prefeitura Municipal de Santa Maria, mais especificamente a questão da saúde. Teoricamente, uma agente, servidora municipal, estaria fazendo ações irregulares. Isso deve ter causado um transtorno muito grande para a comunicação, que tem que entrar em ação para desmentir essas questões. Eu queria que tu comentasse um pouquinho. É, exatamente, Matheus. A questão mais emblemática que a gente teve recentemente, agora no final de março, até por alguns especialistas não foram classificadas como fake news, porque não foi produzido num formato de notícia, mas mais como um boato, como uma lenda, enfim. Um áudio que circulou, acho que muitos de vocês já devem ter tido conhecimento, provavelmente até receberam e compartilharam, trazia uma pessoa, uma mulher, dizendo que tinha um grupo de pessoas vestidas de branco, provavelmente enfermeiros, profissionais da saúde, fazendo um trabalho no bairro Camobina, região leste aqui de Santa Maria, enfim, indo de casa em casa fazendo aqueles exames, exames, testes rápidos e transmitindo o vírus HIV por meio da aplicação dessas injeções, das seringas, enfim. Por si só, o caso, a história, já parece absurda, né? Transmitir, é uma lenda que a gente já ouviu há tempos atrás, uma questão logo de quando o HIV se disseminou, se tornou conhecido nos anos 80, essa lenda já se tornava, enfim, conhecida. Então, esse áudio foi trazido para a nossa atualidade e um, dois dias depois, um morador do bairro, enfim, que depois, posteriormente, foi identificado e, enfim, está respondendo, provavelmente, um inquérito e tudo mais, porque foi acionado pelas pessoas, pelas vítimas dessa situação, né? Passou, viu uma equipe, aí uma equipe realmente, né? Fato que existe uma equipe de servidores da prefeitura que faz um trabalho, desenvolve um trabalho, né? Na unidade básica de saúde, né? Viu o São Paulo Anual, lá em Camobim, tanto o trabalho do ESF, na Estratégia de Saúde da Família, como dos agentes comunitários, de fazer atendimentos domiciliares ou, enfim, né? Trabalhos nas escolas, né? Do município, flagrou essa equipe na rua, indo, né? Fazendo. Do seu trabalho, normalmente. Fazendo trabalho cotidiano. E fez um vídeo, gravou um vídeo, né? A pessoa, é claro, não se preocupou em parar, em perguntar, em avaliar, daqui a pouco ligar para um órgão, para uma autoridade policial, fez esse vídeo, compartilhou, né? Ela até deu uma entrevista, né? Para um veículo local, dizendo que compartilhou com a sua esposa, compartilhou um grupo de amigos e aí vocês já imaginam, né? A pólvora, né? Que foi, como que a história se espalhou. O que que traz essa questão? Dois eixos, né? Primeiro, né? A questão da não informação, da desinformação, né? Não se só a notícia, a questão não notícia, né? Mas o boato de uma situação tanto quanto absurda, né? Mas causou um certo temor. Um certo temor, não. Enfim, depois que foi disseminado, né? Chegou, chegaram ligações, né? Para a Secretaria Municipal de Saúde, né? Para o próprio posto, de pessoas, enfim, indignadas com a situação e dizendo que estavam com medo. Então, uma ponta foi o temor que isso causou, né? Na comunidade, nos servidores envolvidos, né? Que tiveram, enfim, o seu trabalho afetado, né? A exposição, né? Indevida da sua imagem, né? Numa situação totalmente descabida. E do outro lado, o atendimento, né? Que de certa forma, né? Eu pedi para te concluir para a gente passar para o pessoal dos outros. Por favor, conclui para a gente passar. E a questão do atendimento que de certa forma foi prejudicado porque por medida de segurança desses servidores ele foi suspenso momentaneamente. É por isso que me preocupa. Isso me preocupa muito mais do que a questão política. Essa é a questão da política. que a gente já resolve. Incluindo agora o pessoal do direito. Temos aqui dois da área da comunicação, do jornalismo e dois da área do direito, né? Pegando o gancho da Thaís, né? A questão do compartilhamento. Quanto nefasto é isso compartilhar uma notícia que não é verdadeira. Quem curte, quem compartilha também tem responsabilidade, Santiago? Como é que o direito trata essa questão? O direito de trabalho, por exemplo, uma calúnia, se tu passar adiante dessa calúnia, mas a calúnia tem toda uma questão de tu ter ciência que aquilo é falso, né? Ou imputar o crime, né? O direito, a calúnia de formação e a juíria se diferem, né? Pela honra que cada um deles devisa resguardar. A calúnia é tu imputar um fato criminoso a alguém sabidamente falso, né? Mas o direito ele ainda é muito lerdo assim no que diz respeito a isso porque tu vai ter esses crimes contra a honra eles são bastante específicos, né? Talvez o direito não consiga hoje ainda ter um direito. E outra questão que é importante a gente colocar em relação ao direito penal que é o que eu trabalho. O direito penal ele não resolve nada. Não adianta a gente criar crimes pra isso. A gente precisa de medidas que torne essas fake news rapidamente desmascaradas. Nós tratarmos com um processo que vai ser julgado por um juiz e vai ter uma pena daqui a algum tempo isso não vai trazer nenhum tipo de medida efetiva que a gente visa trazer pra uma sociedade. Que iniba fake news também. Então a gente não tem isso o direito não funciona dessa forma o direito penal por isso que eu ainda falei a pessoa pode responder se ela sabe que aquilo é falso ou se é uma questão de uma difamação pode ser que mas o simples fato de curtir acreditando que aquilo ali é verdadeiro ou compartilhar pensando que está fazendo uma boa ação pra trazer ciência pra comunidade se fragiliza muito o tipo penal em relação a isso. Agora uma questão que eu acho que é importante além de nós pensarmos que o direito vai dar uma resposta pra isso é nós criarmos enquanto sociedade pessoas que possam fiscalizar essas notícias por exemplo se é uma notícia que envolve a prefeitura de Santa Maria nós temos que ter uma celeridade do órgão oficial da prefeitura de Santa Maria que traga ou que isso é verdade ou que isso é mentira ou que traga um alento pra sociedade o que não dá é que pra uma fake news que surge na segunda e tu vai no site da prefeitura e tu não tem nenhuma notícia desmentindo aqui eu vejo muito mais eficaz o trabalho dos jornalistas que prestam esse serviço pra essas instituições ou pra prefeitura como é o caso no que diz respeito pra retirar esse pavor que se cria esse medo que se cria a partir de uma fake news como essa só pra pegar um gancho do que o Claudio Emeiro falou em relação a essas fake news do cotidiano e as fake news da política por que o da política me preocupa não saberia dizer se mais ou menos do que essas do cotidiano porque a fake news ela decide a eleição a fake news que surge uma semana ali antes da votação das eleições só pra pegar eu concordo só um detalhe eu falei estrategicamente já decidiu eleições provavelmente vai decidir mais uma ou duas ou três ou quatro mas em algum momento haverá um freio diferente do cotidiano sim não eu entendi perfeitamente o que tu colocou a minha preocupação é se nós mantivermos eleições decididas por fake news a partir de um ponto isso vai se tornar manobra dos partidos não acredito que isso vai faltando três dias nós vamos criar fatos por que? porque nas eleições passadas foram assim nas eleições dos Estados Unidos foram assim isso me preocupa criar uma cultura de fake news pra decidir eleições não tenho dúvida que enquanto sociedade já vou passar pro Marlon não tenho dúvida que em termos de sociedade no cotidiano no dia a dia essa fake news que envolve informações inverídicas sobre determinada instituição isso tem uma abrangência muito maior e inibe a sociedade e traz medo pra sociedade mas a minha preocupação é com a mentira mentira em toda e qualquer situação ela merece ter uma maior análise pra que a gente não tenha eleições decididas e outros cargos públicos decididos acima de uma mentira Marlon como mensurar essa questão assim como pelo lado jurídico do direito como mensurar essa questão que é uma questão subjetiva por exemplo se a pessoa que fez uma postagem compartilhou curtiu sabia não sabia que era crime calúnia difamação como é que como mensurar isso aí não deve ser fácil né eu penso que nós temos que aprender como se comportar em rede social mesmo que tautológico mesmo que repetitivo o que eu já disse antes nós temos no Brasil o marco civil da internet que é uma legislação que se aplica eu não me lembro o número da lei eu já fui melhor em números de lei quando estava na academia eu estava na faculdade que é como o que fazer ou há essa essa norma cogente essa norma dizendo como tem que se comportar não se faz para o próximo aquilo que não se quer para si isso é um fator segundo fator mensurar vai envolver questão de vontade ou não análise do direito penal eu discordo do doutor Leonardo porque eu ainda acredito nas instituições acredito no direito o direito é uma ferramenta de pacificação social quando a palavra sobrepujou a força ali nasceu o direito e a partir disso eu acredito que as instituições o judiciário quando vai analisar a responsabilidade penal disso que decorre de uma notícia falsa de uma postagem ela também vai ter que vai acabar mensurando se o prejudicado assim o entender na questão da responsabilidade civil quando doer no bolso ou as pessoas ou os brasileiros ou quem quer que seja que se comporta em rede social aprende a como agir e não disseminar não compartilhar não curtir eu já trabalhei em processos dessa natureza que envolveram mais crimes cibernéticos que o judiciário já está preparado para essa classificação de ações crimes cibernéticos eles são distribuídos em uma vara criminal comum algumas outras situações que não envolvam o crime contra o já vai para o G-Crim Juizado Especial Criminal a mensuração vai pela questão da vontade ninguém vai dar um curtir irônico aquele do Facebook sabendo ou não querendo denegrir aquele outro então quando as pessoas começarem a responder por aquilo que elas praticam e isso vai desde os menores fatos Nova York anos 90 Rodolfo Giuliani criou aquela 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 questão do combate às drogas o que que é combateu o menor delito e está sendo tratado tolerância zero perfeito muito obrigado essa tolerância zero ela tem que partir a partir de nós mesmos no comportamento social olha tu vê uma fake news tu vê determinadas coisas na internet ali que é óbvio que não deve nem ser repetido compartilhado até pelo próprio pela própria descrição do link que está abaixo só que as pessoas repetem porque não conhecem a lei ou porque tem sensação de impunidade e aí as instituições estão falhando é uma questão cultural de comportamento na rede social então eu vou um pouco mais eu concordo discordo em partes com o Claudemir concordo em partes com o Leonardo na questão da política também ali não acredito que essa que essa última eleição foi resolvida nesse aspecto ao contrário outras anteriores com questões de publicidade sim que também é uma venda de imagem então também é uma fake news e é uma visão um pouco diferente da colocada colocada em mesa mas que também precisa ser sopesada em tempos de excesso de informação as pessoas tem que filtrar aquilo que estão disseminando e a internet veio para colaborar nesse aspecto de certa forma para ser mais imediato o imediatismo da informação a resposta da comunicação social da prefeitura lá no site sobre aquilo que aconteceu só que o mundo jurídico não é que nem o mundo da imprensa qual é o próximo passo aquela velha pergunta de quem atua num processo que tem o seu tempo para maturação e na internet tudo muito rápido a informação corre as pessoas não estão sabendo se comportar ou como agir nesse aspecto ou vem de uma consciência individual para passar para a coletiva na forma de agir ou o judiciário vai ser soberbado de ações de pessoas que vão buscar o seu direito mas muitas estão relativizando essa busca do direito porque não querem estar se incomodando não querem procurar um advogado para presenciar o seu direito ou vai numa delegacia e relativiza uma fase na delegacia online esse registro aí passa naquela filtragem lá randômica e a impunidade está solta então se tivermos uma tolerância zero para concluir se tivermos uma tolerância zero e uma filtragem e as pessoas responderem por aquilo que fazem é educativa né Marlon essa responsabilização é educativa eu sei que ele tem que terminar o bloco por isso eu não vou falar mas eu quero falar sobre a questão da tolerância zero se você me permitir depois teremos o segundo bloco estamos chegando ao final do primeiro bloco do Câmara Debate e voltamos daqui a pouquinho não saia daí fique conosco uma conversa pode transformar uma vida por isso compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém o CVV está com um número novo ligue 188 a ligação é gratuita de qualquer localidade do estado atendimento 24 horas disque 188 e converse com um de nossos voluntários CVV Centro de Valorização da Vida a linha que faz você seguir em frente . . . Tchau, tchau. 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 Estamos retomando o Câmara Debate, agora no segundo bloco, para seguirmos tratando das notícias falsas, conhecidas popularmente como fake news e também um pouco da credibilidade da mídia. Nós, no primeiro bloco, Claudemir, falamos muito de fake news, nessa correlação da fake news com a internet, mas a fake news não é só um efeito da internet. Não nasceu com a internet. Nós temos um caso muito emblemático no jornalismo, que é o caso base. No início dos anos 80, proprietários de uma creche, de uma empresa de escola infantil, escola base, foi acusado de molestar e assediar as crianças, foram linchados socialmente e depois foi comprovado que aquilo era falso. Queria que comentasse um pouco isso, dessa relação com a fake news antiga na mídia tradicional. A diferença apenas é que a tortura vinha em pílulas e demorava mais tempo. Agora é imediato e também se esquece muito rapidamente agora. A não ser os caras que têm boa memória, e eu sou um cara que tem boa memória, tanto que eu acho que é início dos anos 90, não tenho certeza, viu, Matheus? Acho que é um pouquinho mais recente esse caso lá de São Paulo. Desculpa, acho que foi 94. É, mais recente. Bom, eu não quero falar, eu tenho tanto tempo dessa história que eu deixo assim. Mas, enfim, pode ser, não interessa. O que interessa é que era pré-internet e aí havia... Se fosse hoje, os caras tinham morrido, rapidamente. Agora, eles apenas perderam a vida aos pouquinhos. Quando houve a reparação, já havia gente morto. Eu não estou falando bobagem, teve gente que morreu mesmo, da família lá. Mas eu me preocupo um pouco, Matheus, essa tentativa que é popularesca, para não dizer populista, e eu não estou chamando o nosso colega de populista nem de popularesco. popularesco é a política de tolerância a zero, porque ela facilita muito e, ao facilitar muito, você corre sério risco de cometer injustiça. Inclusive com pessoas que fazem aquilo inadvertidamente. Vou dar um exemplo. Pessoa próxima a mim, reproduziu na internet, na sua rede social, a morte do cardeal Armes, como se tivesse sido agora. Pegou uma notícia, não olhou a data e tacou, morreu o cardeal Armes. Só que ele morreu faz três anos. A notícia era velha. Não tinha maior repercussão, tanto que eu alertei e só tirou e ninguém notou, ou pouca gente notou. Mas, porque eu vi na hora. Senão, poderia ter efeitos que a gente não sabe. No mínimo, eu recebi umas gozações. No mínimo, porque não era notícia exatamente prejudicada. Para lembrar alguém importante na luta. Essa notícia foi disseminada semana passada, da morte do Dom Armes, por causa do Brasil Nunca Mais, que ele coordenou, que era contra a tortura. Então, foi perto do 31 de março. Só que a notícia não é falsa, mas antiga. E com o mesmo, com o efeito que torna a situação eticamente bastante discutível, para dizer, brando. Com relação à tolerância a zero, eu não gosto dessas coisas definitivas, porque ela é definitiva quando é com os outros. Mas, as mesmas pessoas que defendem a tolerância a zero, elas não acham que a tolerância tem que ser zero quando elas ultrapassam o sinal vermelho, quando elas entram no caixa de supermercado que é destinado aos idosos ou às gestantes. Mas, e se não, relativismo também é um preconceito? Não, não, não. Porque não pode ser, pode ser. A tolerância não tem que ser zero. A tolerância tem que ser tolerante. Sim, eu disse. Não, mas zero é tolerância para... não tem. Então, eu tenho que condenar a pessoa que inadvertidamente faz alguma coisa, da mesma forma que... É quando é nosso parente, quando é amigo nosso, a tolerância, ela é relativizada. Mas aí que vem o comportamento social da nossa família do Brasil. Eu sou contra a tolerância a zero. Eu acho que a gente tem que ser só tolerante. Basta, não precisa ser zero. Thaís, pegando o gancho na questão da... Desculpa, só para fechar. É diferente na questão do rapaz esse que disseminou a notícia que causou prejuízo. Isso é crime, é outra coisa. Eu queria complementar, Matheus, nesse gancho, falando do parâmetro da escola base, desse caso da década de 90, com agora a disseminação das fakes. Naquele caso, acho que é basicamente um erro e falhas de apuração. O profissional, enfim, da comunicação, o jornalista, ele tem que se valer de mecanismos, enfim, para que traga realmente as versões, ouvir todos os lados. Lá faltou o básico do jornalismo, que é ouvir o outro lado. Isso que eu queria te perguntar era o seguinte, tudo isso que a gente está... É um fato noticioso, o fato ele não tem um lado só. Vem para colaborar com o que você está falando. Por exemplo, tudo isso que a gente está falando, há alguns anos nós tivemos a retirada pelo Supremo Tribunal Federal da obrigatoriedade do diploma no exercício da profissão. Eu queria pegar para contribuir exatamente isso. Acho que agora a responsabilidade do jornalista com tudo isso, o jornalismo, precisa se impor ainda com mais responsabilidade com tudo isso. Queria a tua visão sobre isso. Essa decisão eu lamento muito e creio que grande parte da categoria lamenta, né, dos jornalistas, porque é básico que a gente precisa de uma formação, os advogados precisam de uma formação, os jornalistas precisam, os médicos, os engenheiros, enfim, tem questões teóricas. E, como disse, hoje todo mundo é um pouco jornalista, se diz um pouco jornalista porque se vale das redes sociais para disseminar informação. Todo mundo produz um pouco. Mas a informação propriamente dita é aquela que é checada, é aquela que é apurada, é aquela que é contraposta com todos os lados. Enfim, para a gente trazer realmente a análise de um fato, precisa de todos esses elementos que eu acho que a academia proporciona isso. Então, para mim, aí já é uma grande lacuna. Mas a questão da fake news que a gente traz e que alguns dizem que não é fake news, que são boatos, que são lendas urbanas, categorizam de outras formas, né, é justamente a questão de se acreditar em qualquer coisa, em temas absurdos como esse da questão que envolveu, né, agora a prefeitura. E a prefeitura agiu no sentido, Leonardo, inclusive, de, no mesmo dia que ficou sabendo, que foi acionado, de se posicionar, procurar os meios de comunicação para disseminar, né, realmente, né, o controverso dessa história, de colocar no site, enfim, o que que estava acontecendo, porque a informação é a nossa aliada, né. A informação do que que está acontecendo, a informação, né, de porque... É isso que a gente tem que combater, é isso que a área, né, de vocês precisa fazer, é isso que a comunicação precisa fazer, porque falta de apuração, né, falhas na apuração e falhas em checagem, e aí já, indo ao encontro do que o Marlon falou, né, da questão de que a responsabilização, sim, é importante, porque a desinformação, né, a falta de informação de que, ah, se eu fizer, não vou ter responsabilidade nenhuma, não vai dar nada, eu posso passar, isso se torna, se perpetua, né. Então, no momento que existe, sim, né, uma consequência para aquele meu ato, a gente consegue, pelo menos, começar a combater. Professor Santiago, a questão, por exemplo, do marco regulatório que o Marlon trouxe, se não me engano, no primeiro bloco, qual a tua visão, por exemplo, do marco regulatório, os limites desse marco regulatório da internet? Ele tem limites ou ele está no máximo que pode ser? Não, o marco regulatório, na verdade, ele estabelece algumas responsabilidades, mas ele não é, ele não traz uma... ele não traz uma eficácia que a gente espera que o direito vai trazer, né. Por isso que eu falei que a grande questão de resguardar a verdade não está com o direito, está com o jornalismo, vou passar a bola para vocês, porque o jornalista capaz e que tem a credibilidade, ele é capaz de demonstrar que determinada informação é inverídica, do que um juiz que vai ter que ter contraditório, vai ter que ouvir as duas partes, vai ter que ver se aquelas provas são provas admitidas dentro do processo, até vir a decisão... Algo demorando. O estrago já está feito, né. Já está feito, mas o efeito negativo. Vamos pegar esse caso que a gente pode... O bom do marco regulatório é que ele determina as responsabilidades que outrora não havia. Por exemplo, os provedores de internet, essa é a grande vantagem do marco regulatório. O direito de esquecimento. Porque não vai resolver o problema, não vai inibir notícias falsas, não vai inibir malcratismo, não vai inibir nada disso, mas pelo menos estabelece responsabilidades. Isso aí é a grande vantagem. Inibe mais ou menos, mas pelo menos se estabelece, fica claro lá, isso aqui é daqui, isso aqui é daqui, isso aqui é daqui. Coisa que não havia. Então, por isso até marco, né. Sim. Se não, nós estamos ainda em evolução em relação a isso, o direito ali é mais lento e a gente precisa ver como a sociedade responde em relação a algumas questões. Mas o que eu quero destacar é que, só puxar esse gancho que o Claudinho falou da tolerância zero. Eu sou uma pessoa que sou contra essas linguagens também, respeitando, obviamente, o Marlon que pensa o contrário. Eu sou contra essas questões de tolerância zero. A gente já viu que no Brasil isso não funciona, né. Essas coisas que a gente importa dos Estados Unidos, né, é tão diferente dos países que o futebol lá é com as mãos, né, aqui com os pés. É a diferença dos países. Mas lá nos Estados Unidos, eles admitem hoje que esses programas, tanto de lei e ordem, de tolerância zero, de teoria das janelas quebradas que foram implantadas no século passado, elas não tiveram a efetividade, talvez, por isso, né, mas por outras questões sociais. É tão verdade que o nosso direito com tolerância zero, ele não funciona, que nós temos uma lei de 2006, que é a lei de drogas, que estabelece uma pena altíssima para o tráfico, e a gente não viu terminar o tráfico de drogas. Muito outro, pelo contrário, a gente vê aumentar o tráfico de drogas. Essa é outra discussão muito interessante. A sociedade é omissa. Mas eu quero só puxar esse gancho para dizer como não funciona, não é que eu não acredito nas instituições do país, é que o nosso direito penal, ele não serve para resolver os anseios da sociedade, ele não serve para isso. Em todas as vezes que ele se propôs como alguém que vai resolver um problema, não deu certo. Nós temos leis hoje no país que trazem uma consequência penal, o problema é que nós temos uma sociedade que pré-julga com antecedência, uma sociedade que faz o julgamento pelos juízes do Facebook e quando isso chega para o juiz responsável por um processo que se propõe legítimo e democrático, nós já temos uma condenação pela sociedade. Esse é o grande problema. Então, o que as fake news, por que eu sou contra, então, essa tolerância a zero? Em primeiro lugar, porque não funciona essa... Mas daí cria essa sensação de impunidade, desculpa a parte, Leonardo. Cria justamente essa sensação de impunidade. A pessoa é poderosa porque está entre aquele teclado e antes daquela tela, ou nos seus smartphones, assim que se chamam ali, e acha que pode tudo. Ah, eu não vou ser penalizado. É comportamental. Não, eu não disse que não devem ser responsabilizados. Eu digo que isso não vai responder porque a gente não sabe, por exemplo, quem foi penalizado nas fake news até hoje. A gente sabe o nome de uma pessoa que foi penalizada. Não, mas a gente sabe quando a imprensa foi rápida, por exemplo, na prefeitura, e desmentiu. Aí a gente sabe. Por quê? Porque a gente viu que foi algo célebre, foi algo que foi... Que trouxe uma resposta adequada e num tempo minimamente possível da gente desmentir isso. Então, para ser bastante objetivo... Passar a bola. Passar para o Marlon, a gente precisa ver que, enquanto sociedade informacional, e nós temos autores que trabalham com isso, como o Castells, eles vão falar que hoje o nosso grande tesouro é a informação. As pessoas, elas se tornaram... Elas são conectadas o tempo inteiro, elas ficam vendo... E não é só para se alimentar de informação, mas é para produzir também informação. Eu quero dizer o que está acontecendo, o que eu penso sobre isso. Bom, mas isso... Nós somos novos ainda nisso. Essa situação do leitor do Claudemir lá na década de 90, que hoje também é alguém que tem leitores na sua página, isso é algo novo. Isso é algo que surge com essas redes sociais, e mais do que com as redes sociais, com a possibilidade de, nas redes sociais, as pessoas comentarem e fomentarem essa informação. Nós precisamos responsabilizar isso? Sim, mas isso não vai trazer nenhum tipo de resposta para a sociedade. A gente, enquanto sociedade, está aprendendo, né? Com certeza. Por favor, Marlon, uma questão que eu queria incluir no debate é a questão, por exemplo, do anonimato. Nós temos até nas redes sociais a diferenciação. E a gente vem discutindo, assim, por exemplo, o WhatsApp, ele acaba sendo um campo muito positivo para algumas coisas, mas muito também nefasto, porque ele torna esse debate num campo meio, assim, obscuro. Muitas vezes, o anonimato, que algumas redes sociais produzem isso, acaba contribuindo muito para a injustiça e para a não punição dessas fake news, né? É, já existe a máxima, e tecnologia para isso, para dizer que o anonimato não é possível no ambiente digital, nessa sociedade global. E as pessoas se aproveitam justamente deste pseudo, o falso, o anonimato, para despejar justamente as suas decepções de vida perante os próximos com as falsas notícias. Existe um mecanismo das polícias de buscar essas informações de onde elas partiram. Mas daí entra justamente a questão do gancho que o Leonardo expôs ali. A sociedade tem que saber como se comportar. E por isso que eu volto, eu volto no aspecto. Entendo que não haja anonimato. Se eu postar na minha rede ali, ou se eu tiver um perfil falso, vai ser buscado aquele e-mail, vai ser buscado o IP, vai ser localizado de onde saiu. Claro que talvez tardiamente, muitas das vezes, na questão desse direito mutável, mas atrasado em relação aos eventos que acontecem na sociedade. E com a internet tudo é muito rápido. Se nós soubermos nos comportar e transmitirmos isto e passarmos para essa nova geração, essa nova geração que já nasceu conectada, que esse anonimato não é possível, ou seja, que ela vai responder sim por aquelas ofensas aos bens jurídicos lesados. Por aquelas ofensas ali, por aqueles males que, porventura, vêm a causar a um terceiro prejudicado. O anonimato se pulveriza, enfim. Mas sempre vão existir esses perfis, ou produtores desse aspecto. Eu me preocupo com o anonimato porque gera justamente essa sensação de impunidade. A sensação de impunidade que fez aquela pessoa agir no anonimato. E isso tem que ser combatido. Tem que ser combatido com ferramentas eficazes, o aprimoramento dessas ferramentas na busca da... Marlon, eu... Eu sei que eu sou forte nas minhas opiniões também. Não, não, eu gostaria de colaborar com elas. Agora não há discordância. É tudo bem. O que eu penso que falta nas redes sociais, o que... Agora vou fazer uma diferenciação. O meu produto, vamos dizer assim, é o meu site. Eu dou pitacos nas redes sociais, mas basicamente o produto que eu tenho é o meu site. que, no entanto, ele se dissemina via redes sociais, inclusive a porta de entrada do meu site hoje, estou dando aqui um dado estratégico, dois terços, ele provém do Twitter e do Facebook. São redes sociais. O que falta nas redes sociais, penso eu, é mediação. Que no meu site tem. Eu vou explicar um critério bem simples. Se o João escrever uma asneira, asneira perigosa, porque asneira todos escrevem, inclusive eu, asneira no sentido de ofensiva a um artigo, por exemplo, escrito pelo Matheus no meu site, para não dar outros nomes dos que escrevem lá, é só ver quem tiver um pouco de observação vai ver. Eu não deixo xingarem o Matheus no meu site, porque eu sou o mediador dos comentários. E se eu souber quem é o ofensor, eu ainda vou xingá-lo privadamente. Vou mandar um e-mail para ele, se o e-mail for válido. Agora, na rede social eu não faço isso. Exatamente por causa desta questão, até legal. No meu site eu me considero responsável. Estou cuidando lá, Marcelo. Estou cuidando do tempo. Eu sei que vai ter mais gente para falar. Só para fechar. Eu me sinto corresponsável no meu site. Embora isso possa ser discutível, eu me sinto corresponsável e eu medeio a coisa. E faz bem? Agora, no Facebook e no Twitter eu não faço isso. Primeiro que não dá tempo. E segundo porque, exatamente por causa do que tu falaste, as pessoas são facilmente identificáveis. No meu site, para você ter a autorização, só a ordem judicial. Porque eu respeito a privacidade dos meus comentaristas. Eu sou mediador. Nas redes sociais, não. Porque há instrumentos e aí pode ir direto contra o cara ou o ofensor. Mas falta, para fechar, não sei, nós ficaríamos até amanhã discutindo. Falta mediador nas redes sociais. Eu queria agora, nós estamos encaminhando para o final do programa, eu queria, assim, dividir o que eu vou comentar agora entre a visão dos jornalistas e a visão dos profissionais do direito. Nós, o jornalista, escritor, professor Nilson Laje, ele tem uma frase muito interessante que é se existe algo de revolucionário no mundo, inclusive ele tem essa citação em um dos livros dele, é a verdade. E hoje, como a gente já comentou aqui um pouco disso, hoje a gente vive um fenômeno conhecido como pós-verdade. Que é aquilo que eu acho que o Claudemir falou, e vocês também. Bom, eu sou contra o fulano, o que falarem do fulano, para mim está bom. E vice-versa. E acho que a gente vem tendo isso muito nas eleições, na nossa vida diária. Como, pelo lado do jornalismo, combater isso? Quais os desafios para o jornalismo? Tanto o jornalismo tradicional, como a gente tem também agora o jornalismo alternativo, utilizando muito as redes sociais. Qual o desafio para voltar a restabelecer a verdade, como a gente conhece, no campo do jornalismo? E depois vou passar essa mesma pergunta para vocês aí. Como restabelecer isso no lado do direito? Peço um minuto, por favor, que estamos chegando ao final, para cada um, porque estamos chegando ao final do programa. Por favor, Thaís. Eu vou ser bem breve, eu já falei dessa questão, que eu acho que nós temos que ter responsabilidade, daquilo que a gente produz, enfim, esses movimentos nas redes sociais, no Facebook, eles nada mais são do que uma representatividade, do que nós somos. é claro que essa questão da amplitude, ela te dá um pouquinho mais, para alguns dá mais um pouquinho de segurança, vou falar e não vou ter responsabilidade, mas é a checagem, é a apuração, são as fontes, é poder distinguir, analisar que um assunto, um tanto quanto absurdo, não faz sentido algum, enfim, e é se colocar também no lugar do outro, porque depois de uma mensagem nefasta ser divulgada, o estrago que ela faz na vida dessa pessoa e das pessoas envolvidas e em toda aquela parcela da sociedade, a gente não consegue mais recompor, não consegue, porque no momento que tu depois imite uma outra nota, dizendo, não, aquilo não era verdade, o alcance que ela tem não é o mesmo, já não é o mesmo, o estrago já está feito, então a responsabilidade, essa checagem, os profissionais, enquanto comunicação, no jornalismo, é sempre buscar fontes fidedignas, enfim, ouvir todos os lados, a partir do princípio de que, pô, eu ouvi, eu vou raciocinar um pouquinho, vou refletir um pouquinho antes de dar um clique e compartilhar, e saber ter a ciência, como disse o Malon, de que eu posso ser e vou ser responsabilizado, sim. Claudemir. Faço minhas as palavras da Thaís, vou dar tempo para os outros. Estou certo. Por favor, eu estou vendo lá, eu estou falando, mas eu estou. E agora, pelo lado do direito, como tentar fazer com que, além dos profissionais, essas pessoas também, que hoje em dia, também produzem muito conteúdo, têm essa responsabilidade, e têm o receio de que podem ser punidos, Santiago? Eu acredito ainda na cultura que a gente pode fazer dentro de uma sociedade. Acho que a gente já venceu grandes barreiras criando culturas importantes. Eu acho que as grandes mídias, as mídias tradicionais, vamos usar assim, elas têm uma ferramenta importante, que é o grande alcance, elas devem trabalhar mais esse assunto para as fake news. Trazer relatos de pessoas que foram injustiçadas através de fake news, dar possibilidade para espaços como esses, que discutem o que é uma fake news, para que a pessoa, quando saiba que ela produz uma informação, ela não faça por medo apenas de um processo que pode durar um tempo enorme até chegar a uma resposta, mas ela saiba que existe uma comunidade que está fiscalizando, que ela está publicando. Então, eu acho que nós precisamos trazer fatores e instrumentos pedagógicos para que esse pessoal que já nasceu na era da internet, porque eu lembro quando eu era mais jovem, a gente entrava na internet só sábado e domingo, na internet discada ainda, alguém tinha que cuidar para não levantar ali, senão caía a internet. Eu sou desse tempo. É, e o telefone era aqueles que a gente, então tu não podia tirar o telefone, senão caía a internet. Agora vem uma nova geração que o WhatsApp, o Facebook, a conexão, ela não termina. Que nós terminávamos no domingo da noite. O Wi-Fi. É, o Wi-Fi, as próprias telefonias, elas trazem uma conexão. Então, as pessoas estão sempre conectadas. O que que essa nova geração que vem agora, como é que ela está sendo educada no uso das redes sociais? Então, me desculpem aqueles que acham que o direito deve trazer uma resposta. O direito é o reflexo da sociedade, né? O direito não funciona em todas, nessas questões que a pessoa está dentro da sua casa, utilizando a sua internet, e ela tem um alcance de milhares de pessoas. Veja o Facebook, tem cinco mil pessoas que pode ter, fora as pessoas que te seguem, né? Fora as pessoas que vão compartilhar isso e também vão ver. Como é que nós vamos fazer com que essa pessoa não produza algo falso? Somente a partir de ferramentas pedagógicas que essa pessoa tenha consciência. Eu não estou dizendo que nós não devemos responsabilizar. isso é outra questão, a responsabilização. Mas o que pode ter eficácia para a nossa sociedade é o fator pedagógico, é nós fazer com que essas pessoas entendam que, sim, a internet é um instrumento que tornou mais democrática a sociedade. As pessoas têm acesso às informações. Mas também ela pode servir como algo que agride pessoas e eu tenho certeza que não é para isso que a internet serve. Por favor. Márcio, eu, pela experiência que tenho jurídica de praticamente duas décadas, quizá Deus possa me permitir colaborar para formar um, ter um mundo melhor, ter mais tempo para isso, eu tenho a dizer que essa sociedade de agora, digital, globalizada, ela não está sabendo se comportar na internet. e digo mais, essa geração de agora que já nasceu plugada, que já nasceu na geração Wi-Fi, ela se vê uma notícia num link público e ela vai comentar ah, mas é público, eu posso escrever o que quiser e emendam e embalam falando, produzindo ou repetindo essas fakes. Nós somos de uma geração mais acomedida que tinha a internet no final de semana e talvez isso venha da formação nossa. As notícias falsas, elas estão num ambiente criado e as pessoas se acham donas delas. É esse link que eu quero fazer, usando um termo digital, link. Elas já se acham donas daquele ambiente eletrônico e saem falando, repetindo e muitas vezes prejudicando. O que entra na questão da imprensa é verificar mais de uma fonte, é o ponto e o contraponto, que eu acho maravilhoso e que no direito vem a ser o contraditório e a ampla defesa, que o juiz vai julgar mesmo que é destempo. Mas mesmo que é destempo e nós temos ferramentas jurídicas para tal, no código penal, nos crimes contra a honra e que eventualmente uma fake news pode produzir um crime de ameaça, como teve esse caso ocorrido na região de Camubi de Santa Maria também teve desdobramento e nós temos o doer no bolso. E quando nós educarmos doendo no bolso, e temos dois artigos do código civil que aplicam a responsabilidade civil e a sua dimensão, nós vamos educar, educar pelo bolso. E educando pelo bolso e pela penalização e daí a relativização do princípio. Por que não dá nada? Por que a pessoa pode? Porque tem a lei de delitos de menor potencial ofensivo, a lei de 9.099, onde a pessoa tem o direito a uma suspensão do condicional do processo, tem uma transação penal, são institutos descriminalizadores que há esta cultura da impunidade. É um movimento social que nós temos que criar para formar esse Brasil um lugar melhor para se viver, nós somos feitos de colonizadores que vieram da Europa, na sua grande maioria, que por lá não foram benquistos. E isto hoje criou essa teoria do caos e no ambiente da internet a fake news, ou a notícia falsa, caiu como um presente de grego para quem é ofendido. e em razão de tal nós temos que trabalhar com ferramentas para a conscientização a partir de dentro de casa, porque a pessoa já nesse ambiente digital já nasce dono daquilo. Acreditam no direito, acreditam nas instituições e pensam que os juízes têm que ser mais, é que eles têm a lei para aplicar, eles vão aplicar os institutos descriminalizadores quando uma pessoa comete isso, mas existem crimes ou fake news que não são cabíveis aos juízes de retratação e os juízes aplicam por uma analogia em nome daquele garantismo penal, enfim, é uma discussão porque a gente pode ir bastante lendo. Eu acredito, quero que a gente torne esse ambiente melhor e que fake news não sejam difundidas. Está certo. Gostaríamos, infelizmente, chegamos ao final do programa, com certeza, esse debate se estenderia por muito, muito tempo. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, também agradecer o trabalho colaborativo feito pela TV Câmara, agradecer aos nossos cinegrafistas, o Robson, o Léo, ao nosso editor, o Marcos, e principalmente a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. Câmara Debate. Câmara Debate.